Música 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 Fala aí galera Peleza aqui é o Felipe Mais um vídeo Xtreme antes Convite no meu Música 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 Mas por um seguinte motivo, galera, porque quando eu criei o outro canal, só pra viação, a frequência que isso aqui diminuiu, tá? Aí eu quero que eu aumente de novo, tá? Então aí eu vou focar a postar a expreendência, se não a postou aqui, tá? De volta. Mas como? E aí eu passei um post aí em São Paulo, Guarulhos, com destino a Brasília. Com a R2, pra que eu sei que é nosso, calacão, Brasília. Assim, vai focar até lá em 30, tá? Passei com o post, tá? Eu pensei... De Brasília, passei uma perna de Brasília, a Goiânia, tá? Eu tô pensando aí, vamos sem, tá? Há uma possibilidade aí, Brasília, de ir em toda a via São Paulo, tá? É um segundo com a cidade, as formas. Eu não sei o que tem gente aqui, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Plano de pushback é recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Atenção à tripulação, parta de automática. Comandante, o locador já está a caminho. Senhores passageiros, estamos muito felizes por vocês voarem conosco. Pedimos a sua atenção para apresentar nossos procedimentos de segurança. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da Latam. Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo e informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Bom, galera, começando a ficar apes. Tá, se... Vai em Brasília, te pego mal bem, pra se caverna aqui em São Paulo. Vai em Condonhas, tá? Tá, se vai em Brasília, te pego mal bem. Vai em Brasília, te pego mal bem. Vai em Brasília, te pego mal. Vai em Brasília, te pego mal. E aí Speed, speed, speed Speed, speed, speed Don't sink Don't sink Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.